E aí galerinha, olha o lote que eu peguei lá da desvoca Aí, no lote aí, ó Aí veio o lote do Chaves aí, ó Chaves funcionando 100% Aí, 100% funcionando no Chaves aí, ó Aparece esse barulho estranho agora há um bom tempão Pô, mano, esse lote aqui é bom pra caraca, mano Pô, só em termínio do Chaves aí, ó Pô, veio o Chaves aí, ó Pô, veio o seu girafares Meu irmão, tá muito bem conservado, mano, esse lote Muito bem conservado mesmo Entendeu? Não tem, sabe qual é? Não tem nada arranhado, nada quebrado, ó Baúzinho do Chaves, o caramba, mano Só um gostei da cor, tá ligado? Depois eu vou pegar uma tintinha, pintar ele de marrom, mano Caraca, brode, ó Relíquia aqui, mano Puta merda Aí Seu madruga, na moral também Não tem nada desbotado Tá ligado? Não tem nada Nada faltando no maluco, mano Tá na moralzão Tá na moralzão mesmo Que é o chapéu dele aqui, ó Tá ligado? O chapéu dele na moral também McDonald's original Só que, mano, esse chapéu aqui Pra mim eu tiraria essa parada aqui Essa borda dele, ó Tiraria essa borda do chapéu aqui, tá ligado? Vai ficar aquele chapéuzinho mesmo Chapéuzinho coco Porque ele tá grandão, chapéu Não gostei do chapéu, não Mas mesmo assim, mano Seu madruga, seu madruga É o cara Aí O gordo mais amado do país Senhor barriga, mano Pague-me aluguel Aí Articulado, brother Ah, tá bem E o seu madruga articulado Tá ligado? Articulado E o Girafales Ele só articula Só a cabeça, mano Só mexe a cabeça Aí Na moralzão Pô, caiu aqui o Girafales Pô, mano Aqui, ó Na moral ele Novinho, mano Caralho, mano Novinho Aqui O tonto dos tontos O rei dos burros Kiko Kiko Rá, rá, rá Tá ligado? Caraca, bem conservado, mano Aí Valeu a pena, brother Valeu a pena mesmo, mano Preço bacana Bacana Preço justo Ó Aí vem também Vem na leva Os Power Rangers Mad Morphing Power Rangers Aquele que Famoso Que vira As cabeças Power Rangers Mais de Morphe Aqui Anos 94 Essas paradas aqui Deve ser Eu acho que é Aqui, ó Esse aqui Ele Mexe a cabeça também Mano Parece que tá trocado Parece que trocaram a cabeça Esse aqui É a cabeça do Jason Não Tommy É a cabeça do Tommy, brother Colocaram a cabeça do Tommy E colocaram a cabeça do verde Que é o Tommy No azul No preto Sei lá Esse aqui, pô Trocaram a cabeça do boneco Aqui Esse aqui é o azul Na verdade Era pra ser o Billy, né, mano Billy de óculos Sabe? Aí também vem esse aqui Que eu acho que deve ser Também Um Mas de Morphe Em Power Rangers Uma coisa do tipo Tá ligado? Tipo assim Cara Que Quantidade de boneco Só boneco Bom Pô Só essa Só essa do Chaves Aqui, mano Já me encantou, mano Pra mim Só a do Chaves Já valeu a pena, brother Ah Deixa eu falar pra vocês Eu gosto de falar preço, mano Sabe qual é? Porque tem uns Pela aí, mano Tem uns Pela aí Que quer vender uns bonecos Caros pra caraca, mano Vendendo boneco A preço de ouro Tá vendendo boneca A preço de ouro Então, pô Isso aqui eu vou falar, mano Compensa aqui tudo aqui, ó 55 reais, mano Tudo Tudo 55 contas Aí tu vê Tem um maluco Vendendo esse Power Rangers aí, mano Um só A 50 Um só A 30 30 com Sem braços, tá ligado? 30 sem braços Eu vi um maluco Vendendo a 50 contas Um Power Rangers Um Power Rangers só Desse aí, tá ligado? Ah, pô Esse boneco aí Do Chaves Pô Tem uma mina aí Tem uma mina aí No grupo aí, mano Tá vendendo cada um A 20 conto, mano Cada um a 20 conto Não tá no bom estado De comercer não, tá ligado? Ó, esses aqui, ó Pinturinha brilhando Bom estado Sem desbotamento Caramba, pá Mano, eu comprei tudo 55 reais 55 reais Então, aí tu vê Preço justo, mano É o McDonald's, brother Preço justo, tá ligado? É oficializado Tá, bá Beleza Tem até na parada aqui, ó Ó Cadê, cadê ele? Foca, foca Ó Roberto Gomes Bolonhas 2004 a 2010 Tá ligado? Então Original Do McDonald's Aí, pô Comprei tudo O que Por 55 Tem maluco aí Vendendo cada um A 20 Dos Powerhead Tem maluco Vendendo 50 conto Tá ligado? Então, pô Tu acha, mano Preço justo O que tu não O que não pode, mano É muito babaca, mano Muito comprador babaca Tem comprador babaca Pra caraca, mano Burro Aí o maluco Põe bagulho assim De, de, pô Quinhentos conto O cara vai lá e compra Pô, viu o maluco, mano Aí, no grupo aí, ó Vendendo um Playstation 1 Aquele PS1 Aquele branquinho Redondinho Mano, por mil reais, mano Que maluco idiota Mil conto Um PS1 Por mil conto, mano Só porque vinha com a tela, brother Qual é? Aí eu tô com Sinceramente em casa Eu acho que eu devo ter assim Uns seis PS1 daquele, mano Já comprei um PS1 Assim, por vinte Trinta conto Beleza, não barato Tá ligado? Mas, porra Também vendendo por mil reais, mano Sabe que eu tenho uma tela Tá de brincadeira Aí sabe o que acontece com isso? Aí o maluco vende por mil contas Vem um babaquinho Um nerd do caramba E vai lá e compra a parada Tem dinheiro guardado no lixo Tem dinheiro pra caraca Então vai e compra Aí a gente que, pô Quer comprar uma parada Por um preço justo Não vai comprar Porque Tem um maluquinho Vendendo uma parada Por preço de ouro Entendeu? Mas é isso Então valeu, pessoal Fica na paz É isso que eu queria falar pra você Valeu? Tamo junto aí Filme forte